Dois novos relatórios do Banco do Canadá revelam quais as expectativas das empresas e dos consumidores canadianos no que toca à inflação. De acordo com o Banco Central, as empresas antecipam que a inflação a curto prazo aumente, um sentimento que se agravou em comparação com o inquérito anterior. Por outro lado, os empresários esperam que o crescimento das vendas comece a desacelerar e volte ao normal na sequência da rápida recuperação da pandemia. A escassez de mão de obra e os problemas na cadeia de abastecimento continuam a ser questões-chave. De acordo com o Banco, os contratempos na cadeia de abastecimento demoram agora mais tempo a serem resolvidos do que no passado. Em resposta, as empresas estão a reconfigurar as cadeias de abastecimento e a manter mais estoque do que o normal. Por outro lado, a maioria dos empresários planeia investir e contratar mais. Enquanto isso, o Banco sugere que as expectativas dos consumidores em relação à inflação também aumentaram. Os canadianos estão sobretudo preocupados com os preços da alimentação, da gasolina e das rendas. A expectativa em relação ao aumento dos preços e das taxas de juros está a afetar a confiança do consumidor. De acordo com o Banco, os canadianos mais pobres e mais velhos estão mais preocupados com os preços da alimentação e das rendas do que os entrevistados mais jovens e as famílias com rendimentos mais altos. Para lidarem com a inflação, diz o Banco, os consumidores têm cortado gastos, adiado grandes compras, procurado descontos e opções mais baratas. Um comportamento mais prevalente entre os canadianos com menos dinheiro.